Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, como vocês já devem ter visto pelo título, já devem ter se atualizado nas informações também, eu quero trazer também um pouco dessa informação, reforçar aqui essa informação pra vocês aqui no meu canal. Como vocês podem ver aqui, estou de novo aqui no menu do The Last of Us Parte 2, não sei se dá pra ver direitinho aqui, deixa eu até arrumar aqui o jeito da minha filmagem, acho que a tela fica meio, dá pra ver aqui né, tá cortando um pouquinho aqui embaixo, mas dá pra ver aqui pra vocês. Enfim, estou bem empolgado aqui agora galera, pelo fato do seguinte, agora a gente tem a opção aqui ó, eu voltei o jogo do começo, estou jogando The Last of Us aqui, eu não sei se dá pra vocês perceberem pela imagem aí, mas aqui ó, pra mim o gráfico deu uma melhoradinha na questão gráfica do jogo, que é a questão das funcionalidades que veio e quais são elas né, vamos ver aqui ó. Deixa eu até sair do game aqui, é bom que a gente tenha essa liberdade aqui, me perguntei a gravação em formato da idade da pedra aqui, mas vamos lá, os novos recursos que tem aqui disponível, que a gente pode ver, não sei se dá pra vocês verem aí, pela imagem de um celular, deixa eu até dar uma ampliada aqui, deixa eu mexer aqui a TV, não sei se vai ficar bom aqui pra vocês, é que depende da luz aqui né, o ângulo de luz aqui, mas vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui ó, dando o zoom aqui ó, aí tá aqui ó, dificuldade punitivo, modo de jogo da morte, que essa questão de modo de jogo da morte galera, é a questão de você dar um golpe só no inimigo, ele já morre. Modos extras de renderização que eu achei muito bom, dá pra colocar novos modos de renderização no jogo, bem bacana, a gente vai tá testando aqui isso agora. É, opção de ajuste do granulado, que isso ajudou muito galera, ajudou muito mesmo, vocês não tem noção, porque o jogo fica com as questões de granulado galera, que atrapalha demais no jogo, achei que era problema até na minha TV, porque minha TV não é uma TV 4K. E essa questão aqui do granulado galera, salvou bastante, essa questão do granulado aqui. Opção de desabilitar modo de escuta, mira, mira com função de sensor de movimento, visualização, interface e entre outras galera. Agora aqui é o seguinte, entre outros que eu posso estar falando aqui com vocês também, eu posso não né, porque isso aqui é liberal, todo mundo que tem o The Last of Us vai estar vendo isso daí. Tem a opção de mira, mira não, tem a opção de você jogar com munição infinita, tem a opção também de você ter a fabricação de balas infinitas, isso vai ajudar bastante pra quem quer jogar ou platinar o jogo assim, tem alguma dificuldade, isso não é vergonha nenhuma. Eu venho mencionando esse tipo de assunto aqui no canal, penando esse tipo de ponto de vista, que tem muita gente que as vezes tá conhecendo um jogo, tá começando um jogo, aí joga no fácil, aí chega sempre aquele amigo idiota, né, amigo. Ah, tá jogando no fácil, que zoado, cara, não tem problema nenhum você jogar no fácil, qualquer dificuldade que você quiser jogar, jogue no jogo e se sintam bem, dane-se quem for falar alguma coisa galera. Porque, meu, quem vai jogar o jogo e quem vai estar feliz é você. Então vamos lá nas opções. A gente pode ver aqui, ó, visualização, já tá aqui né, então, ó aqui ó, efeito granulado galera, não sei se vai dar pra vocês perceberem aqui, pelo vídeo. Ó, primeiro vamos voltar aqui no Joe, olha como é que o Joe tá galera, eu vou até ampliar de novo aqui pra vocês, aqui ó, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Acho que assim tá bom né, ó galera, tá aqui no gráfico do jogo do Joe, olha as partes pretas também ali ó, dentro da casa ali e tal, vamos ver aqui, acho que não dá pra chegar tão perto a câmera dele. Dá pra ver aqui entre ele e o cavalo aqui, vamos ver aqui ó, opção, visualização, efeito granulado ó, vou encher, que é o que veio no jogo, o jogo já veio assim, por padrão. Na verdade não vem com essa opção de granulado galera, não vem com essa opção de granulado, essa opção aqui não tinha na versão inicial do game. Vamos ver isso aqui agora. Vocês conseguem perceber que tá tendo, como se tivesse um chiado na tela, nas partes escuras, nas partes do rosto do personagem? Pode ser uma coisa bem mínima, que não vai atrapalhar em nada no game, mas vai ajudar bastante se tirar. Agora vamos de novo lá. Agora vou tirar. Agora quero que vocês olhem de novo. Vocês conseguem perceber que já deu uma melhorada? Já deu uma melhorada aqui já. É que eu filmando aqui pra vocês, às vezes não dá nem pra mostrar direitinho. Mas enfim. O que eu queria comentar com vocês mesmo era isso galera. Teve essas funcionalidades aqui bem bacanas, que eu achei bem interessante. Eu vou estar jogando o jogo novamente no difícil, talvez role algumas lives desse jogo de novo. Aqui no YouTube, eu fazendo isso. Ou no roxinho também, né? Pra não ficar divulgando. E esse jogo aqui é muito gostoso de jogar também. Eu vou habilitar algumas coisas também nesse jogo aqui, que a gente pode ver. Eu acho que é a sensibilidade aqui. Auxílios visuais, auxílios de movimento. Combate, eu acho que é em combate. Que a gente vai ter várias opções aqui aliadas. Não ficam imóveis. Esquiva. Eu ativei várias coisas aqui, ó. Deixa eu ver aqui galera. Vamos ver aqui. Não, acho que tá ativado. Eu acho que tá em extras, galera. Não. Não quero sair pro menu principal. Quero ir em extras. Modo renderização, modificações de jogo. Aí aqui vai ter galera, ó. Munição infinita. E aqui vai ter fabricação infinita. Eu deixei habilitar, tá no difícil. Mas caso fique muito fácil, eu volto. A gente joga conforme a gente acha legal pra gente, não. Tipo, não que é o... Ah, tá zoado jogando assim. Cara, quem define se tá legal ou não o jogo é você que tá jogando. E eu fiquei muito contente com isso. Que a Note 9 fez isso. Eu imaginava mesmo que ia ter essa atualização de grande um lado. E meu, ajudou demais. Ajudou demais. Mas muito obrigado a Note 9 por ter feito isso aqui nesse game. Esse game aqui tá com muita sensibilidade a muitos que vão jogar esse jogo, galera. Sem dúvida é um dos melhores jogos desse ano, cara. Na minha opinião é um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do formato desse vídeo que eu fiz pra vocês. Não se esqueçam de deixar o gostei. Ajuda bastante aqui o feedback de vocês. Se você é novo por aqui, já se inscreva. A gente ativa o sininho pra receber mais notificações de vídeo. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Tamo junto. Beleza? Falou!